A Lua, um belo satélite natural com algumas misteriosas manchas escuras. Sempre vemos o mesmo lado dele, então estamos acostumados com essa imagem. É difícil imaginar a Lua virada para o outro lado, mas costumava ser diferente. Oh, 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 costumava ser tão diferente. Imagine isso, um satélite enorme e incandescente no céu que causa tsunamis constantes. Mas, sugiro que a gente viaje para o passado distante para ver como era a Lua há muitos, muitos anos. Ela se formou há cerca de 4,5 bilhões de anos. Naquela época, o nosso planeta verde-azul ainda era um pedaço de rocha em brasa e insanamente instável voando no espaço. Ainda não tínhamos a Lua e o dia em nosso planeta durava apenas 6 horas, o que significava somente 3 horas de luz do dia. Vulcões entravam em erupção por todo lugar, liberando gás venenoso no ar. E um monte de meteoritos colidia regularmente com o planeta. Ao mesmo tempo, há 4,5 bilhões de anos, ocorreu o chamado Grande Impacto, ou, como os cientistas chamam, a hipótese do Grande Impacto. Essa hipótese afirma que, certa vez, um objeto do tamanho de Marte colidiu com a Terra. Marte é cerca de duas vezes menor que o nosso planeta, então o estrago não foi tão grande, mas bastante catastrófico. Este poderoso impacto removeu parte das camadas externas daquele objeto do tamanho de Marte e da Terra. O próprio núcleo deste corpo espacial se fundiu com o núcleo denso da Terra, e muitos fragmentos da Terra voaram para o espaço sideral. Então, este foi o começo da nossa Lua. Ou, dizendo de forma científica, o processo de diferenciação começou. Este é o processo pelo qual todos os corpos planetários passam no início de suas vidas. Como o impacto foi muuuito quente, seu calor levou a maioria dos gases e líquidos dos pedaços quebrados da Terra. Apenas uma superfície de pedra relativamente seca restou. Então, sim, há água e gases na Lua, mas em quantidades muito pequenas. A gravidade do nosso planeta era forte o suficiente para fazer com que todos esses fragmentos de pedra quente permanecessem em sua órbita, e eles gradualmente começaram a ficar juntos. Os produtos químicos que eles continham foram distribuídos em camadas. O ferro, que era mais pesado, afundou mais para dentro, e elementos mais leves formaram a superfície. Em pouco tempo, 100 anos ou menos, o anel de vapor, poeira e rocha se fundiu. Os maiores aglomerados com a gravidade mais forte atraíram cada vez mais outras partículas, formando gradualmente a Lua. Parecia uma bola de plástico bolha em brasa. Infelizmente, o núcleo da Lua recém-nascida acabou sendo muito pequeno. Faltava ferro e outros elementos pesados para se transformar em algo substancial, como um planeta. As rochas lunares mais antigas provavelmente se formaram no oceano de magma. E quando a Lua esfriou gradualmente, acabou sendo uma bola branca, limpa e perfeitamente uniforme. Mas ainda era completamente diferente de como a conhecemos agora. Para começar, imediatamente após o seu nascimento, o satélite estava localizado a uma distância de apenas 21.700 quilômetros da Terra. Isso é 15 vezes mais perto do que está agora. Cerca de 383 mil quilômetros. É assustador imaginar o quão grande e brilhante a Lua aparecia no céu naquele momento. A vista provavelmente era bonita e aterrorizante. E é claro, essa proximidade causava ondas incrivelmente enormes na Terra. O planeta sofria com tsunamis regularmente. Além disso, naquela época, a Lua estava girando muito rápido e não ficava com apenas um lado voltado para a Terra. Mas em geral, a Terra e a Lua tiveram um impacto positivo uma na outra. Por exemplo, foi a Lua que fez nosso dia durar 24 horas. Agora, o eixo da Terra está inclinado a 23,5 graus do plano de sua órbita ao redor do Sol. Sem a Lua, a Terra girava rapidamente, mas graças ao satélite, a inclinação do planeta se estabilizou, o que levou a uma grande e agradável variedade de climas na Terra. Para dizer a verdade, a gravidade do nosso planeta também ajudou a Lua. Graças a ela, a Lua começou a girar cada vez mais lentamente, enquanto gradualmente se afastava de nós. Ao longo dos anos, sua órbita se afastou do nosso planeta. Ao mesmo tempo, a Lua ficou presa à Terra. Isso significa que seu período de rotação coincide com seu período orbital. Ou, em outras palavras, a Lua se move em torno de si mesma tão rápido quanto se move ao redor da Terra. É por isso que vemos apenas um lado da Lua. Quando a Lua se afastou, as marés da Terra ficaram mais calmas. Agora, a água podia fluir para os cantos mais remotos do nosso planeta. Foi então que a vida surgiu na Terra. Mas de volta à evolução da Lua em si. O que aconteceu em sua superfície após a sua formação? Os estágios seguintes do desenvolvimento da Lua foram a infância e a adolescência. E, como geralmente é o caso nessa idade, esse período foi insano. Não é de se surpreender. Cerca de 4 bilhões de anos atrás, o Sistema Solar estava muito agitado. Durante os primeiros 600 milhões de anos de existência da Lua, grandes asteroides e cometas constantemente colidiam com ela. Agora, eles estavam incomodando não apenas nossa Terra, mas também seu satélite. Esses impactos foram os mais poderosos da história da Lua. Eles deixaram muitas crateras grandes, que mais tarde foram preenchidas com rocha escura. Então, a Terra não foi suficiente para você, hein, espaço? Uma vez, um planeta anão caiu na Lua. Era mais ou menos do tamanho de seres, o maior objeto no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Essa explosão formou a bacia do Polo Sul, Aitken, e também mudou para sempre a aparência lunar. Você consegue ver aquela mancha escura na parte mais distante da Lua, bem ali, bem ao sul? Este local é chamado de Bacia do Polo Sul, Aitken. Seu diâmetro é de cerca de 2.500 quilômetros. E sim, foi formado há cerca de 4,3 bilhões de anos pelo impacto que mencionei. Este planeta trouxe consigo vários compostos químicos complexos e estranhos que os cientistas estão encontrando agora em toda a superfície distante da Lua. Esses compostos começaram a emitir muito calor, derreteram parte do manto lunar e... Ops! Acordaram vulcões acidentalmente. Os vulcões começaram a entrar em erupção furiosamente. Uma enorme quantidade de magma foi distribuída sobre a superfície lunar. Muitos anos depois, esfriou, deixando para trás aquelas famosas manchas escuras com as quais estamos tão acostumados. Elas são chamadas de mares lunares. Existem muito menos crateras neles do que nas terras altas lunares. Mas nos últimos bilhões de anos, a Lua tem estado geologicamente nativa, exceto por colisões ocasionais com meteoritos. Em geral, a aparência da Lua mudou para sempre como resultado desses eventos. E após uma adolescência movimentada, ela entrou na idade adulta. Mas mesmo assim, não teve paz. Muitos meteoritos decidiram incomodá-la novamente. Honestamente, não foi tão ruim. Houve muitas colisões, mas todas foram bem pequenas. Elas apenas deixaram um monte de crateras e poços na Lua. E talvez tenham danificado um pouco seu manto. Algumas das colisões aprofundaram grandes crateras já existentes. A crosta lunar estava ficando cada vez mais fina ao longo dos anos devido a todo o caos acontecendo. E agora, chamamos essa parte superior da crosta lunar coberta de crateras de terras altas lunares. Todas aquelas áreas brancas e brilhantes da Lua são as terras altas. Mas, no final, o universo finalmente se acalmou. Por enquanto, pelo menos. E a Lua passou a ter a aparência que tem hoje. Ainda há muitas coisas que não sabemos sobre o satélite natural da Terra. Há momentos de sua história que os cientistas ainda não conseguem explicar com precisão. Mas eles continuam estudando nosso belo satélite. Os dados sobre a Lua são úteis para os humanos não apenas para o seu próprio bem. Eles nos dão uma imagem mais completa da história do nosso sistema solar e do espaço como um todo. Então, vamos torcer para que um dia possamos descobrir tudo o que há para saber sobre a Lua. Imagine sair da sua espaçonave e pisar na superfície da Lua. Sob seus pés, o chão é coberto com um material fino que parece pó. Isso é poeira lunar. Você olha em volta e respira ar fresco. O cheiro é muito diferente do ar da Terra, mas ainda é bom. Infelizmente, este é um cenário altamente improvável. E uma das razões é que a Lua quase não tem atmosfera. O satélite natural da Terra é muito pequeno, tem menos de 2% da massa do nosso planeta. É por isso que não tem um campo magnético forte o suficiente para manter uma atmosfera. Mas mesmo que a Lua tivesse uma, os ventos solares a afastariam imediatamente. Mas se você pudesse visitar a Lua 3 ou 4 bilhões de anos atrás, haveria uma imagem muito diferente. Naquela época, nosso satélite provavelmente tinha uma atmosfera. Ela se formou no período em que grandes erupções vulcânicas estavam agitando o satélite. Os gases se espalharam por toda a superfície. E isso aconteceu tão rápido que eles nem tiveram tempo suficiente para escapar para o espaço. Naquela época, a superfície lunar era coberta de bacias cheias de basalto vulcânico. Imaginem, gigantescas nuvens de magma voando alto no ar, caindo no chão, formando córregos de lava. Foi assim que as bacias de basalto surgiram na superfície lunar. Em dado momento, cientistas analisaram as amostras trazidas da Lua. Eles descobriram que os córregos de lava continham não apenas monóxido de carbono e enxofre, mas também o elemento fundamental, que é a água. Graças a essas amostras, os pesquisadores conseguiram calcular a quantidade de gás que subiu e formou a atmosfera. Ela ficou mais espessa há cerca de 3,5 bilhões de anos e existiu por aproximadamente 70 milhões de anos. Depois disso, puff, a atmosfera da Lua se perdeu no espaço. Mas o mais legal disso? Quando a Lua tinha uma atmosfera, o satélite estava de 3 a 10 vezes mais próximo do nosso planeta. Uma simulação no computador até sugeriu que a Lua estava provavelmente até 19 vezes mais próxima do que está agora. A distância entre ela e o nosso planeta poderia ser de 30 mil quilômetros, enquanto atualmente está a cerca de 390 mil quilômetros de distância. É por isso que a Lua parecia muito, muito maior no céu. Infelizmente, naquela época, nem os dinossauros estavam por perto para admirar a vista. Ao mesmo tempo, estudos mais recentes confirmaram que a nossa Lua realmente tem uma atmosfera. Ela é composta principalmente de hidrogênio, neônio e argônio, e contém alguns gases muito incomuns, como potássio ou sódio. Você não pode encontrá-los, digamos, nas atmosferas de Marte, Vênus ou da Terra. Infelizmente, uma atmosfera assim não é adequada para nós, criaturas dependentes de oxigênio. Mas adivinhem? Há muito oxigênio na Lua. Ah, eu sei, deve soar confuso. Mas o problema é que esse oxigênio não está em sua forma gasosa mais comum. Não, ele está preso na camada de rocha e poeira que cobre a superfície de lá. Essa camada é chamada de regolito e contém até 45% de oxigênio. Então, isso significa que se aprendêssemos a extrair esse oxigênio, seríamos capazes de viver na Lua? Não tão rápido. O oxigênio nessas rochas está fortemente ligado aos minerais. E para separar esses componentes, precisaríamos de toneladas de energia e equipamentos especiais. Mas, se conseguíssemos iniciar esse processo, a Lua teria bastante oxigênio. Existe uma teoria de que a Lua pode ter se formado durante uma colisão entre a Terra e outro planeta. Este planeta deve ter sido menor, do tamanho de Marte. Isso provavelmente aconteceu cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Outra teoria afirma que a Lua costumava ser um asteroide, ou algum outro corpo errante. Ela se formou em algum outro lugar do sistema solar, e quando passava pela Terra, foi apanhada pela gravidade do nosso planeta. Outros especialistas pensam que em algum momento no passado, a Terra estava girando tão rápido que parte de seu material se desprendeu, e logo começou a orbitar o nosso planeta. Foi assim que a Lua apareceu no nosso céu. E a teoria menos empolgante afirma que o satélite natural da Terra pode simplesmente ter surgido junto com a Terra durante a formação do nosso planeta. Atualmente, a Lua é o quinto maior satélite natural do sistema solar. É também um dos mais densos, perdendo apenas para o satélite Io, de Júpiter. Muito provavelmente a Lua tem um núcleo minúsculo, que não é maior do que 2% da massa do satélite. Com cerca de 676 quilômetros de largura, ele consiste principalmente de ferro e enxofre. A superfície lunar é escura, embora o satélite natural da Terra seja o objeto mais brilhante no céu noturno. Na realidade, ela reflete um pouco mais do que o asfalto. Você pode ter ouvido que a Lua, junto com o Sol, causa marés nos oceanos e mares da Terra. A atração gravitacional do satélite cria algo chamado força de maré. Isso faz a água se projetar nas partes mais próximas da Lua e mais distantes do satélite. Essas saliências são o que conhecemos como marés altas. Mas o que poucas pessoas sabem é que a Lua também faz com que as rochas subam e desçam, assim como acontece com a água. Claro, esse efeito não parece tão dramático quanto as marés oceânicas, mas ainda é perceptível. A superfície sólida da Terra se move cerca de 2,5 centímetros a cada maré. A Lua não apenas causa marés no nosso planeta, como também diminui sua rotação. Esse fenômeno é conhecido como frenagem de maré, e isso aumenta a duração do dia na Terra em um pouco mais de 2 milissegundos a cada 100 anos. A Lua também está se afastando da Terra, na mesma proporção em que suas unhas crescem. Isso é cerca de 4 centímetros por ano. Você realmente deveria cortá-las. Se um dia ela sair flutuando pelo espaço, nosso planeta passará por tempos difíceis. Sem a força estabilizadora da gravidade da Lua, a inclinação da Terra começaria a mudar descontroladamente. De nenhuma inclinação, ou seja, sem as estações, até uma grande inclinação, resultando em condições climáticas extremas. Como a Lua não tem atmosfera, nada a protege de temperaturas extremas. Fica incrivelmente frio no lado noturno, chegando a menos 234 graus Celsius. Enquanto isso, o lado ensolarado fica literalmente fervendo, com uma temperatura de 121 graus Celsius. Outra coisa da qual a Lua não consegue se proteger sem uma atmosfera são os meteoritos. É por isso que a superfície do satélite é cheia de crateras. Para a comparação, existem cerca de 190 crateras de impacto identificadas no nosso planeta. Muitas delas estão escondidas pela vegetação ou cobertas de água. Mas se falarmos da Lua, o número é muito maior. São vários milhões. E cerca de 5 mil delas têm mais de 20 quilômetros de diâmetro. A Lua é menos sismicamente ativa do que a Terra. Por isso, essas crateras e outras formações antigas permanecem em perfeitas condições por séculos. Mas mesmo que a superfície lunar esteja praticamente adormecida, o satélite natural da Terra ainda tem lunamotus. Eles começam vários quilômetros abaixo da superfície. Uma teoria sugere que eles podem estar acontecendo, porque a Lua está encolhendo à medida que seu interior está esfriando. Os cientistas dizem que a Lua se tornou cerca de 45 metros mais fina do que costumava ser há várias centenas de milhões de anos. Então, como isso funciona? Imagine uma uva se transformando em uma uva passa. Ela vai enrugando enquanto o encolhe. O mesmo está acontecendo com a Lua. Ela vai encolhendo e vai enrugando. Mas, ao contrário da uva, a Lua não tem uma casca flexível. Sua superfície é dura e quebradiça. Então, à medida que fica menor, sua crosta racha e quebra. Seus pedaços são empurrados sobre as partes vizinhas. Os pesquisadores têm quase certeza que essas falhas ainda estão ativas. E provavelmente são responsáveis pelos tremores que abalam a Lua. Alguns deles são muito fortes. De até 5 na escala Richter. Quando olha para a Lua, você sempre vê o mesmo lado do satélite natural da Terra. Assim como o nosso planeta, ela gira em torno do seu próprio eixo. Mas esta rotação dura cerca de 27 dias. Esse é o mesmo tempo que a Lua precisa orbitar a Terra. Tal fenômeno é chamado de acoplamento de maré. Antes do início da exploração espacial, as pessoas nunca tinham visto a outra face da Lua. Não se sabia como era o outro lado. Enquanto o lado da Lua mais próximo de nós é principalmente de grandes planícies cobrindo bacias de impacto. O lado distante é acidentado e cheio de crateras. A crosta é mais espessa lá, com menos evidências de atividade vulcânica. A propósito, a Lua não é perfeitamente redonda, ou esférica. Ela tem a forma de um ovo. Quando você está olhando para ela, uma de suas pequenas extremidades está sempre apontando para você. Sim, direto para você. Esta é a razão pela qual o centro de massa da Lua não é seu centro geométrico. Na realidade, ele fica um pouco mais de um quilômetro e meio fora do centro. Como se fosse uma bola de golfe defeituosa. Às vezes, quando você olha para a Lua, dá para ver um rosto sorrindo na superfície dela. Claro, isso é uma ilusão. Mas muitas pessoas a veem porque a superfície dela é formada por tipos de mares e montanhas. Do nosso ponto de vista, vemos tudo isso como manchas claras e escuras. Esses mares são partes escuras e grandes planícies de lava endurecidas que se formaram por causa de erupções vulcânicas ocorridas há muito, muito tempo. As regiões claras são, na verdade, as montanhas e as terras altas. E as pessoas de todo o mundo veem essas manchas lunares como um rosto sorridente ou até mesmo outras formas. Nosso cérebro tende a brincar com coisas dessa natureza. E isso é um fenômeno chamado pareidolia. É quando você vê rostos e formas familiares, mesmo que elas não estejam realmente lá. Tipo, como quando enxerga um rosto em uma fatia de torrada ou formas variadas enquanto observa as nuvens. No hemisfério norte, muitas pessoas veem um rosto nesses diferentes mares lunares. Os olhos são os mares da serenidade e de chuvas. O das nuvens representa a boca, enquanto o de ilhas e o de vapores formam o nariz. Mas essa é apenas uma maneira de interpretar essa imagem. E funciona principalmente no hemisfério norte. Se você mora no hemisfério sul, vê a lua ao contrário. Ao olhar para ela, há quem veja uma pessoa que parece estar carregando um feixe de gravetos. Ou a forma de uma mulher. Ela usa o cabelo para cima e tem duas joias nele. E dá para ver o lado esquerdo do rosto dela de perfil. Tico, que é uma das crateras, lembra um diamante brilhante que, ao que parece, está pendurado no pescoço. Em alguns lugares, as pessoas conseguem ver a forma de um coelho na lua. Enquanto para alguns norte-americanos, há uma história sobre um lobo que se apaixonou por um sapo. Mas este não confiava no lobo. Então queria fugir e não sabia para onde. Ele simplesmente deu um grande salto e foi parar no nosso satélite. Outros planetas têm lindos arco-íris, como os nossos? Os ingredientes para isso são gotas de chuva e luz solar. No momento, não conhecemos um planeta com água líquida em sua superfície. E nenhum que tenha água suficiente na atmosfera para fazer chover. Mas gotículas de algum outro líquido podem refratar a luz vinda do Sol e espalhá-la em várias cores. Titã é uma das luas de Saturno. E a atmosfera lá é rica em gotículas de metano líquido, que provavelmente formam chuva. A atmosfera dali é muito nebulosa. Isso significa que a luz solar direta não é tão comum, mas ainda há uma pequena chance de vermos um arco-íris de metano algum dia. Se ele realmente existe, deve ser semelhante a um arco-íris da Terra, mas seria um pouco mais amplo, pois o metano refrata a luz de maneira diferente que a água. Há uma coisa parecida em Vênus chamada glória. Os cientistas capturaram imagens desse fenômeno óptico de luz solar caindo em gotas de ácido sulfúrico, parecido com um arco-íris. Júpiter é insanamente grande, cerca de 11 vezes mais largo que a Terra. Não apenas isso, nosso planeta é duas vezes menor que sua grande mancha vermelha, a tempestade furiosa que está presente nesse gigante há mais de um século. Devemos muito a Júpiter. Sua radiação é mil vezes mais forte do que o nível letal para nós. E a força gravitacional é tão forte que realmente protege nosso planeta de colisões. Em alguns outros sistemas planetários, gigantes como Júpiter podem se mover e migrar do local onde foram originalmente formados. Eles espiralam para dentro e se aproximam de suas estrelas. Quando se movem, podem causar muitos problemas. Quando se aproximam de suas estrelas, possivelmente engolem e destroem alguns pequenos planetas inocentes ou outros corpos celestes que estejam pelo caminho. Mas se esses gigantes permanecem longe de suas estrelas, servem como guardiões do sistema planetário. Eles protegem os planetas nas órbitas internas e permitem que circulem em torno de uma estrela central. Júpiter recebeu o apelido de aspirador de pó do Sistema Solar, pois pode devorar qualquer cometa ou asteroide que chegue perto o suficiente. Também é capaz de mudar as órbitas do invasor e expulsá-lo para que não consiga voltar por muito, muito tempo. Dessa forma, Júpiter protege os planetas internos, embora às vezes envia acidentalmente asteroides ou cometas contra eles, causando colisões como talvez a que extinguiu os dinossauros há 65 milhões de anos. Os anéis de Saturno são os mais famosos do nosso Sistema Solar. Eles são de longo alcance, coloridos e altamente invisíveis. Você pode até vê-los ao usar um telescópio no quintal de casa. Mas alguns outros gigantes de gelo e gás também os tem, como Urano. Ele possui o segundo conjunto de anéis mais interessante do nosso Sistema Solar. São 13, todos feitos de partículas muito escuras de tamanhos diferentes. E provavelmente jovens, muito mais jovens que o próprio Urano. Uma teoria diz que impactos de alta velocidade destruíram uma ou mais luas, e essa pode ter sido a matéria da qual esses anéis são formados. Havia muito mais partículas de detritos, mas apenas algumas sobreviveram e hoje estão formando zonas estáveis ao redor de Urano, conhecidas como anéis. Nosso planeta perdeu 60% da sua atmosfera quando houve o impacto do asteroide que, como diz uma teoria, provavelmente criou a Lua. A colisão entre a Terra e uma rocha do tamanho de Marte aconteceu há mais de 4 bilhões de anos. Os detritos de tudo o que foi coletado em uma órbita ao redor do nosso mundo acabaram formando a Lua. Vênus é o lar de pelo menos 37 vulcões que estiveram ativos recentemente, e esta é a primeira evidência de que seu interior ainda está geologicamente ativo. Pesquisas anteriores descobriram que essa parte era quente, além de ter estruturas semelhantes a anéis. Nuvens de material extremamente quente sobem através da camada do manto do planeta, e é assim que essas estruturas se formam. É como as nuvens formaram as áreas vulcânicas das Ilhas do Havaí. Mas os cientistas pensam que foi apenas o resultado de algumas atividades antigas. Eles acreditam que Vênus esfriou o suficiente e diminuiu drasticamente as atividades geológicas em seu interior, endurecendo tanto a crosta que todos os materiais quentes de dentro não conseguem sair para a superfície. Falando em erupções vulcânicas, em Io, a Lua de Júpiter, elas também acontecem. A nossa Lua é bastante tranquila, mas Io tem centenas de vulcões, e levou o título de satélite natural mais ativo do nosso sistema solar quando se trata de vulcões. Se você pudesse ir até lá, veria nuvens de enxofre que atingem até 300 quilômetros em sua atmosfera. Os vulcões emitem uma tonelada de partículas e gases no espaço perto de Júpiter, seu planeta pai, a cada segundo. Isso pode ser devido ao forte campo magnético e força gravitacional dele. O interior de Io tensiona e relaxa à medida que orbita o planeta e se aproxima e se afasta dele, o que gera enormes quantidades de energia, o suficiente para a atividade vulcânica. Há bilhões de cometas no nosso sistema solar. A maioria fica na nuvem de Oort e no cinturão de Kuiper. Um cometa geralmente consiste em rocha e gelo, pelo menos até se aproximar do Sol. Em seguida, seu exterior se transforma em uma nuvem de poeira e gás. É por isso que os cometas possuem aquelas caudas específicas. A superfície única de Plutão possui uma série de redomas, picos e vales que podem ter sido formados por causa de seus vários e grandes vulcões de gelo. Nem a erosão nem nenhuma outra atividade geológica fez tanta coisa, mas seus vulcões de gelo realmente empurraram material gelado para a superfície. Há também algumas crateras nesta área do hemisfério chamadas Novos Horizontes, provavelmente causadas por impactos de asteroides, e não são tão antigas geologicamente. Além disso, o interior de Plutão provavelmente reteve calor, o que permitiu que a matéria rica em água e gelo se depositasse na superfície. Essas estruturas específicas que mencionei antes podem ter se formado porque a água estava subindo do interior do planeta e acabou congelando rapidamente, pois as temperaturas em Plutão são extremamente baixas, sem contar as pressões atmosféricas. Urano é o segundo planeta menos denso do nosso sistema solar, atrás apenas de Saturno. Embora este tenha 14 vezes e meia a massa do nosso planeta, ainda é menos denso que a água. Isso significa que flutuaria em uma piscina, se ela tivesse mais de 60 mil quilômetros de largura para acomodar o planeta. Pensa numa piscina grande! Agora, de volta ao Urano, já que seu nível de densidade é tão baixo, você provavelmente sentiria menos de 90% da gravidade dele, imaginando que pudesse até pisar sobre as nuvens dele. Marte tem tempestades de poeira bem malucas, as maiores do nosso sistema solar, na verdade. Elas podem cobrir todo o planeta e durar meses. Uma teoria diz que começam porque partículas de poeira absorvem a luz solar e aquecem a atmosfera do planeta vermelho. Bolsões de ar quente se formam e começam a fluir em direção a áreas mais frias. Isso gera ventos fortes, que levantam cada vez mais poeira do chão. O que aquece novamente a atmosfera do planeta, forma mais vento e levanta ainda mais poeira. Uau! Melhor ter uma vassoura à mão. Talvez até duas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.